Se for a Iago, eu sei que o Nerfaro Esperando pelo rosto Eu hein Jogar novamente com o companheiro de equipe Ué, bota aí Caraca, velho Pela saída de vídeo Minha resolução abaixou Uhum A resolução baixa mesmo Você tem que ter uma placa de vídeo super potente Pra você conseguir rodar Numa resolução maior a 120 A mais de 120 Eu tô a 2160p Ah, sim A resolução? Tá bom, ué A minha fica A minha é um pouco menos A minha ficou 1920 A minha é 1920 por 1080 É, a minha tá isso Se eu não jogar 120 Aí fica 2160 Entendeu? Ou só que o monitor Seu monitor é melhor que a García Então quando você não joga 120 Você joga 3.160 Agora eu tô a 120 Procurem um acentimento de verdade A gente vai mobilizar em breve Cuidado pra você não deixar cair Aqui, ó Pega aí Põe na pia Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí A brincadeira acabou, você está indo para o Warzone, hostil chegando na área, onde no céu? Vai fechar a prisão hein, vamos fazer nosso dinheiro longe? Tá prisão? Não, depois nós vamos fazer um ataque soviético lá. Vou pegar esse elo e vou na lupa. Pelo Royal, evitem o gás, vão para a zona segura. Transporte confirmado. Tchau. 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 Deixa o mancho comigo Tentando não perder esses helicópteros Tentando não bater aí Opa Objetivo primário realizado Vou pegar uma cara Pulei, pulei Renato, pega aí Eu aceito isso, papai Siga pro local marcado e assegure a área Agora, deixe-lógico comigo Indo pra lá Cá chegando Tava olhando o snap Ele tava jogando a 360 FBS É doido É doido 360 Ou foi 360 ou foi 360 Estava na casa dos três Pega Renato Vai lá Renato Caralho Já um nessa loja, comprar as coisas e ir lá fazer o ataque soviético viu Alvo bem aqui Ok Ok Vai, é melhor eu ir no helicóptero sozinho ali Que o meu helicóptero tá na merda já Objetivo primário realizado Bora comprar as coisas Inteligência assegurada Meu piloto Boa junca Já tô com o ataque viu Tem uma pilha de dinheiro aqui Tem uma pilha de dinheiro aqui Vai ter uma... Tem uma cara de novo Não sei se você sabe mas acho que ela foi na espada Mas... Meu piloto passa Compre os ataques hein Grana, grana, money, money Comprei ataque e dispersão Beleza Olha a minha caixa de munição Já tô com o ataque aqui ó Caixa de munição Não tem né? Vim daí que eu compro, vim daí que eu compro Comprei, comprei Então vai, bora Sobrou 3 mil, dá pra comprar mais um ataque Compre outro aí Renato Você tá com o ataque aí Renato? Eu piloto Pilota aí Renato Eu tô com o ataque aqui Vamos ô KHC Então compra um ataque ali KHC Vai Renato, pilota aí Então vamos Compre outro... Compre outro ataque gente Eu tô com o ataque Merda Então vai, vai Lá tá aqui Lá tá aqui a caixa de munição Vai que dá E o piloto passa Pra prisão Prisão Vai tudo pela esquerda aí Prison break Aqui ó Vem aqui ó Seguindo por aqui Tô com o ataque Tô com o ataque E quem tá... Me ta com o ataque Não é? Tem que tá... Não é? Pra sim Tá com o ataque preparar para o combate preparar para o ataque aéreo vamos galera vamos lá em preparar na hora que você vai mandar em qual cangaceiro já fala vou mandar eu vou mandar no meio eu vou mandar no meio eu vou mandar aqui ó beleza agora sobe no corpo tem cara sobe esse trem vê se tem cara eu não consigo ver não consigo ver tem cara não consigo ver então vai então vamos vamos não precisa jogar nada não já era tapada preparando crema aqui ninguém toma mais não um reizinho um reizinho para fazer aqui não tem loja por isso não tem ninguém e aí e aí e o cara ali ó caixa de armamento indo até você duas caixas acho tá errado aí ela sempre cai aqui no meio e o tanto de caixa aí para lá reposicionando tem gás chegando zona segura na caixa lá tirador avistado não tenho visão tivesse lógico que o piloto passa você vai lá caralho eu vou lá pegar minha arma viu dá um couve aí será que me apertar e deixa o mancho comigo vem e vou tentar ir lá aquele acento é meu marquei um equipamento designação como procurado aceita agora você é um alvo vou lá rapidão vou pelotar nossa vai ficar foi mal mangara lá E aí Vai até aquele veículo Tem um loot aqui, vocês viram? Movimentação, movimentação Um atirador 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 Ele está na zona segura. Deixa. Marca o verde lá. Seguindo. Aí. Esquece isso. Olá. Vem ali. Vamos ver o movimento. Alvo marcado. Poxa, ele está muito longe, boy. Vem ali. Contato. Alvo começou a chamar. Não é? Isso aqui não é jogado lá. Hostil chegando na área. Olho no céu. Opa. Rezinho lá. Não. Está no subsórcio. Olha ali. Chute azul. Chute azul. Azul. Boa. Pegou o carro aqui. Lançando foguete. Não errou. Não errou. Não errou. Não errou. Hostil habitado. Vai azular pelo fundo. Cai ali. Ataque de dispersão aliado iminente Como aquele ataque não caiu ali? Vai tomar Olha o cara lá embaixo Caca, miséria Seguindo por aqui Você tinha derrubado ele? O gajo tá vindo, os caras vão vindo Você tinha derrubado ele? Olha o outro chegando aí Olha o outro que ele aí Onde, aí, aonde? Ué, só escutei moro aí caindo Passou aqui perto Ó, vai vir muito cara daqui, véi Inimigo manobrando Ah, derrubei, derrubei Alvo marcado Ué Destrói esse ele Destrói esse ele aí, véi Não contou kill não, viado Lógico, contou pra mim, né? Arrubado Ah, peraí Ah, tá de sacanagem Vamos lá matar esse reizinho lá Demorei muito Demorei muito Demorei muito Demorei muito Ó o reizinho com a carinha lá, bulo, ó Sim, confiado Pega esse helicóptero, vamos lá matar essa porra, logo O helicóptero tá na merda, véi Bora, 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 bora Não, 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 não Vai acabar com essa festa, vai acabar com essa festa A gente pode acabar com a play desse jeito Então, é É mais fácil ir a pé por aqui assim, ó Passando pela torre Seguindo É melhor pegar os otários que tá vindo aqui de pé, ó Ali Ó lá, um já, ó Ai, eu Ah, esse aí tá fudido Esse aí tá fudido Esse aí tá fudido Apareceu outro Alvo bem aqui No esgoto, no esgoto Tu pernóia F1 Meu Deus Que coisa criativa Não, acabou ainda não Tá lá aí O foda, mano, que tá cheio de loot aqui E os caras vão looter tudo aqui, véi Vai cair esses reis Então E... E tá cheio de loot aqui Olha, vai em cima das casas aí Calma, tem 3 minutos Eles vão topar com os outros caras aí, calma Tem mais 2 squads além desses reis Sim A mobilização acaba se preparando A sua janela tá se fechando rápido Tô em pé Marcando nova zona segura Derrubou, vai lá, vai lá Sim Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Carga de armamento indo até você Não Não Eu caí Vem, eu caí no mato, vem Ah não, boa Derrubou de novo o outro lado Tô vendo o movimento Ah, vai levantar Velho, eu caí, eu tô tentando subir aqui Se eu não morrer Fica aí, fica aí que eu lhe pego Fica aí, fica aí que eu lhe pego Eu tô aqui, ó Do lado de fora aqui, cangaceiro, ó Vou pilotar Vai ser dois caídos, reparem Desce, caramba Vai, 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 vai Vamos pra outra torre ali, cangaceiro Pinga azul Ou então esse aqui, ó Vamos pra essa aqui, ó Vai, vai, vai pro azul, vai pro azul, vai pro azul Vai, vai Desce, desculpa, bula Armando McCraymore Se não tiverem dentro da zona de cor Mas tem tudo, tem tudo que tá pedindo caixa O cara tá sentindo caixa Atenção, tem o visual de um pacote de ajuda Ponto marcado, vamos Ponto marcado, vamos E aqui você deixou tudo acima Não Não Deixei não Restam 10 Mantenha a pressão Olha os cara vindo aqui, bula Olha Azul, azul Tá tomando lá também, ó Ele tá tomando o outro correndo do gás. Tá. Ali, ó. Vem ali. Isso aí foi na cara mesmo, véi. Já sentiu na segunda. Vamos pra zona segura. Porra. Trilou a arma, véi. Véi, marca os caras, véi. Marca os caras. Os caras lá, véi. Os caras do reizinho vai... Ó, o reizinho vai voltar. Olha pro alto, olha pro alto. Inimigo marcado. Tô olhando, tô olhando. Marca, hein? Soltar inimigo a caminho. Cadê o carro? Ó, o reizinho, rapaziada. Ó lá, ó. Um tá caindo ali, ó. Em movimento. Ah, ele já era. Caiu no... Azul, galera. Ai, desce. Ó, o rei, como? Ó, o cara. Jovem, tá se fechando. Ó, o cara ali, ó. Derruba, porra. Derruba, derruba. Ó lá, ó. Você é forte como um touro. Vai conseguir. Puta! Eita, snipada do cara. O cara me deu. Mas todo mundo tem que mirar nele. Alguém tem caixa de munição? Tem, tem, tem. Solta. Não vejo ele mais. Tá aqui, ó. Munição aqui. Tem um cara aqui, ó, no root. Não, e tem um aqui junto com a gente aqui, viu? Ó lá. Eu não tô vendo o cara, velho. Lá, lá, lá. Reposicionando. Movimentação. Vamos dar um ataque lá. Vamos dar um ataque lá. Caixa de munição, rapaziada. Tá aqui, já soltei. Já soltei, tá aqui. Lá em cima com a gente. Filho de azul. Aê, meu, né? Ah, eu derruba isso aqui. 4, 4, V2, V1. Tem um, tem um aqui embaixo da gente, viu? Tem um embaixo da gente, os outros dois eu não sei. Não, a gente esqueceu de comprar máscara, velho. Foi. Eu vou mirar naquela pedra lá e vou pular nela ali, ó. Na onde? Em movimento. Ah não, nessa não dá. Tem que ser ali, ó. Indo por aqui. Garça aproximando. Os caras vão estar no esgoto, bula. Pula aí, pula aí, pula aí que eu tô com ataque se os caras atirarem no cê. Já pulei, já pulei. Ah, eu tô me na fé daqui, tô me na fé. Eu tô me na fé, hein, velho. Mandei, mandei, mandei. Eu tô com vocês, morrida. Eu tô com vocês, morrida. Eu tô com vocês, morrida. É só quatro inimigos. Você sabe o que fazer. Um atirador. Ó, carinho. Vai do lado. Atira aqui. Atira aqui. Atira aqui. Aí, minhas arma. Ofa. O que é isso? Ah, moleque. Sem vida, Otávio. É isso aí. E é isso aí. Derrubei dois. E gastei o Kiko. Muito melhor. E é isso aí. E é isso aí. Tem. Ahem... Você é o Roger, você vota pelo grupo. O que é isso aqui? Vocês estão vendo aí? Uhum. O que é isso?